Ele é um músico, ele é um artista, ele é um compositor. Sou fã do Cadeirinho. Ney Mato Grosso. Mas pera, aqui ele é mais um admirador. Ele não é o que a gente está acostumado a ouvir, então isso pra mim é o que me chama a atenção mesmo. Pra conhecer esse artista, o Fantástico veio até o Rio Grande do Norte, Bahia Formosa. Esse paraíso no litoral sul do estado. O mar está sempre desse jeito, cheio de barcos. Até porque pescador é o que não falta por aqui. Mas pescador, artista, só tem um. Ele, Zé Maria. Nasceu e cresceu aqui em Bahia Formosa. Ai, 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 o que você não sabe é que eu gosto de você. Tirando do mar, um sustento. E dessa realidade, um sonho. De poder te dar um beijo e provar do teu veneno. Eu ligava pro amigo, ei, como é que eu faço assim, assim? Aí botava o seu laço na frente e dava a nota. O que ela fazia? Ah, nota tal. Aí anotava e ia... No primeiro mês praticando, eu compus uma música. Eu fui usando a própria pesca, o mar, os pescadores. Tudo isso aí foram encaixando, se encaixando bem aqui. Até eu conseguir fazer, montar palavrinho pro palavrinho. Ei, 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 meu paró. Mas não dava pra viver só do talento pra música. Mesmo sendo pescador, ele sabia que precisava de uma outra fonte de renda pra aqueles dias em que o mar não tá pra peixe. O Zé Maria começou então a fazer bico como guia turístico aqui em Bahia Formosa. É aí que o Ney entra na história. Eu fui guia dele durante cinco dias. Mostrei minhas músicas, cantei a música dele. Ele se apresentava só com violão, com uma levada bem interessante. Dias depois, me toca o telefone do Rio. Falei, opa, ah, Zé, o Ney, o Ney. Você quer vir pra cá gravar teu CD? Falei, que tal? Vamos? Vou? Um passarinho sem o ninho, uma abelha sem o mel. E o artista consagrado produziu o disco do pescador. Virou até figurante num clipe. Se eu pudesse pôr um par de asas nele, eu colocaria, porque é um anjo, né? CD gravado, o vento continuou tocando a favor. A nova novela das nove vai tocar sua música, por amor. Aí eu me sentei mesmo, me sentei e tomei uma dose. Bahia Formosa parou diante da televisão. Assistindo lá a novela, daqui a pouco começou aí a música dele. O cara é a música do Zé. A gente espera toda hora estar ouvindo a música tocar. Mas outros peixes já tinham caído na rede do pescador. Senhoras e senhores, este é o Zé Maria, ator. Um, dois, chá, junta. O convite pra fazer o filme, eu tava chegando no mar. Aí de repente um cara, eu queria conversar com você. Era o preparador de elenco do filme. Conversa vai, conversa vem, Zé Maria ganhou o papel principal, sem nunca ter atuado antes. O filme foi parar no festival de Cannes, na França, em 2006. E por um dia, o pescador tirou o pé da areia pra pisar no tapete vermelho. Nunca tenho visto falar na minha vida. O que é Cannes? Ah, Cannes é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Ah, tá, beleza. E depois foram mais quatro filmes. É que não tá fácil pra ninguém, sabe? Sim. O negócio tá difícil. Às vezes parece até que sua vida é história de pescador. Só ainda bem que eu costumo registrar as histórias, né? Comprovar. Isso, tá comprovado. É uma pessoa que nasceu com sorte na vida. Pra onde você quer conduzir o barco da tua vida agora? Quero seguir aquele vento que... Que me leva até onde a felicidade me espera. Sabe? Ai, 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 secar o teu calor. Ai, ai, ai. Eu, ai, 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 ai. Obrigado.